A partir desta quinta-feira, os amantes de queijo vão poder apreciar uma feira voltada inteiramente para o produto em Araxá. A cidade recebe, até o próximo domingo, dia 5 de junho, a terceira edição da Expo Queijo Brasil. A exposição contará com mestres queijeiros, produtores, expositores, autoridades, além de oficinas, palestras, atrações culturais e o Concurso Internacional do Queijo. A curadoria do Concurso Internacional do Queijo é da Organização Nacional de Provadores de Queijo, única instituição italiana que forma provadores desses produtos com método codificado. O júri é composto por especialistas brasileiros e do exterior. Em 2021, Minas Gerais conquistou 66 medalhas, sendo 22 de ouro, 19 de prata e 25 de bronze. Em segundo lugar, no ranking de condecorações nacionais, ficou São Paulo, somando 22 prêmios. Já o vencedor do superouro foi da Itália. Neste ano, o Concurso Internacional de Queijo Artesanal tem 894 produtos inscritos, de 255 produtores. Do total, são 546 mineiros, 198 de outros estados e 150 estrangeiros, com concorrentes da Itália, Peru, Vietnã, Chile, Bolívia, Portugal e da Argentina. A expectativa é receber cerca de 50 mil pessoas do Brasil e do mundo durante os quatro dias de atividades no Tauá Grande Hotel e Termas. O evento também contará com 66 estandes de expositores e, no estande do Sistema Agricultura, servidores da EMATER, da EPAMIG e do Instituto do Meio Ambiente, oferecerão um plantão técnico aos queijeiros, com capacitações teóricas e práticas, além da possibilidade de regularização das queijarias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.